A esquina das ruas Itacolomi com Visconde de Itamandaré ganhou uma unidade semafórica O local já foi palco de inúmeros acidentes graves Para a vizinhança, a instalação do semáforo vem em boa hora Jonas Albani é empresário e tem seu estabelecimento bem na esquina Já testemunhou vários acidentes Por que nós vemos essa rua aqui debaixo, a pessoa não tinha visão quando subia Então não tinha como, o pessoal é embalado de lá, vinha com uma certa velocidade E acabavam acontecendo os acidentes Então agora com esse semáforo que está aqui vai resolver muito Vai ajudar muito quem passa por essa rua, Itamandaré e Itacolomi também De fato quem subia pela Visconde tem uma dificuldade grande de ver Aqui a Itacolomi que é a preferência Isso, não tem como ver, se tiver um carro estacionado aqui você não tem visão de 20 metros Isso dificulta, então qualquer 40 por hora que esteja subindo é fatal, dá acidente mesmo O diretor do Depatran, Robertinho Dolenga, destacou que além deste local Outros pontos deverão receber unidades semafóricas como forma auxiliar de ordenamento do trânsito urbano Teremos nos próximos dias a instalação de semáforos na rua Ibiporã com a Avenida Brasil E na rua Ibiporã com a rua Tamoio Ou seja, visando facilitar o fluxo de veículos em nossa cidade Tornando o trânsito de maior qualidade Qual o custo estimado dessas unidades? O conjunto neste ponto especificamente gira em torno de 25 mil reais Mas é importante destacar à população que esta é uma via alternativa Que nós buscamos fazer com que a população tenha mais esta via Fugindo muitas vezes dos congestionamentos nos horários de pico E aí